Olá, sou o Vasconcelos do Portal Google Cursos e vou apresentar para vocês aqui mais um sistema que eu concluí, que eu desenvolvi, que é um sistema que serve para gestão de cobranças e também empréstimos. Você trabalha com vendas e também vende parcelado, tem que fazer gestão de cobranças para os seus clientes, gerenciar essas cobranças, esse sistema também vai atender. Ele vai fazer todas as cobranças de forma automatizada, vai dar baixa automaticamente assim que o cliente efetuar o pagamento. Então ele tem muita coisa aqui que é interessante e que eu vou estar mostrando para vocês dentro desse vídeo. No treinamento, vem tanto as aulas que ensinam a criar e desenvolver, quanto também vem o sistema já pronto e finalizado, para quem não tem interesse em acompanhar as aulas. Acompanhar as aulas é interessante porque você consegue fazer implementações e modificações em cima do que já está feito aqui. Então vamos lá, vamos ver como que funciona aqui o nosso sistema. Ao entrar, eu entrei como administrador, se você quiser também testar junto comigo, pode entrar no link empréstimos.gocursos.com.br. Eu só não vou deixar habilitado aqui mudança do perfil para ninguém mudar os dados do usuário, para os outros alunos conseguirem entrar e nem as configurações, para também não mexer nas configurações do sistema, porque acaba trocando logo, trocando nome, desconectando as instâncias do WhatsApp. Então assim, acaba atrapalhando toda a estrutura de teste. Então essas duas opções, vocês vão ver aí que elas vão estar desabilitadas para alteração. Aí aqui eu busquei e recuperei algumas informações que eu achei interessante e necessário para a gestão do sistema. Aqui nós vamos ter quanto às configurações do sistema, você vai poder definir o nome, eu não sei se você vai estar montando para você o sistema mesmo ou para um outro cliente, definir o e-mail principal. Esses dados aqui tudo vão aparecer também em relatórios. O telefone aqui do sistema, o CNPJ que vai aparecer no contrato. Aqui uma base de quantos vai ser, qual vai ser os juros cobrados nos empréstimos, mas isso aqui também na hora de fazer empréstimos tem lá, porque aí você pode definir para cada cliente quanto vai ser os juros ou multa. Isso aqui é multa e juros por dia em caso de atraso. Multa única e juros por dia em caso de atraso. A taxa para pagamento aí, caso o cliente faça um pagamento em cartão, se vai ser cobrado do cliente aquela diferença do cartão ou se vai ser descontado na hora dele lançar no financeiro aqui para a empresa. Então geralmente para quem trabalha com vendas, às vezes costuma descontar na empresa. Para o empréstimo é o cliente que vai pagar, porque ele pegou em espécie o certo a ele passar esse valor integral. Então se ele utiliza o cartão que tem alguma taxa, seria para ele. Mas está opcional aqui. Isso aqui são tokens, está para instância do WhatsApp. Se você precisar conectar o seu WhatsApp, eu mando um vídeo que vai ensinar aí, para quem não for acompanhar o curso, vai ensinar você a fazer a conexão dele. Quantos dias de alerta você quer que ele envie uma notificação lembrando da parcela do cliente que está a vencer. Então eu coloquei 3, ou seja, 3 dias antes do vencimento o cliente recebe uma notificação de alerta. Deixa eu ver se está aberto aqui meu WhatsApp. porque aí eu já mostro para vocês como que fica esta notificação. eu vou abrir aqui, ele vai disparar para ele assim, lembrete de pagamento. Aqui, lembrete de pagamento. Mais ou menos dessa forma aqui. Aí vai vir a data do vencimento, a parcela, qual é o valor. E quando ele clicar no link, que é para poder efetuar o pagamento, automaticamente já é aberto aqui para ele o QR Code, ou ele pode copiar. Caso ele esteja no telefone, ele copia o código PIX aqui, a chave, e vai utilizar o meio de pagamento Copia e Cola. Assim que ele efetuar esse pagamento, automaticamente já é dada a baixa na parcela. E aí aquela parcela ali já fica como paga. Agora, vamos supor que ele não pagou ela. Passou lá os três dias. Na data do vencimento, ele também recebe uma notificação, falando que a parcela dele está vencendo aquele dia. Eu coloquei para que essas notificações fossem recebidas, até vou colocar aqui, porque isso não está ali nas configurações, às oito da manhã. Às nove, na verdade. Mas se você quiser mexer no horário, o arquivo é esse aqui. Dentro da pasta clientes, em empréstimo.php, você troca o horário aqui. Está às nove da manhã. Prontinho. Aí vai ser o horário que ele vai estar mandando aquelas notificações. Agora, marca d'água no relatório e aqui as logos do projeto. O relatório é bem simples. Então, vou mostrar aqui a primeira página de empréstimo, onde ele faz o detalhamento dos empréstimos. Você consegue buscar aqui por um intervalo de datas, está no mês ou quantos meses você quiser. Você que vai definir aqui o intervalo. Quando você clicar em relatório, ele gera um PDF, bem básico mesmo, com as informações e o detalhamento de cada um daqueles empréstimos que está ali. Então, aqui nós temos o empréstimo que foi feito para o cliente teste 2. Todos os dados de valores e dados aqui de clientes são tudo fictícios. Então, igual o nome aqui. Então, tudo aqui são dados fictícios que eu utilizei apenas para demonstração mesmo do sistema. Aí ele vai mostrar a data de vencimento, qual foi o juros que você aplicou ali. Esses juros aqui, daqui a pouco eu já explico ele. Qual o dia de vencimento da parcela do cliente e qual a frequência. Se é mensal, semanal, geralmente vai ser mensal mesmo. Então, eu deixei como padrão, ao criar um empréstimo, essa frequência ali. Então, aqui basicamente isso. Aí você consegue filtrar. Aqui tem opções também para você poder ver maiores informações sobre o empréstimo, excluir o empréstimo que tenha sido feito, fazer anexo de arquivo. Porque às vezes você fez um empréstimo e quer anexar o documento daquele cliente, um comprovante de endereço ou algo do tipo. Então, você consegue anexar os arquivos aqui. Outra opção também é gerar o contrato. Então, assim que foi feito o empréstimo, você pode gerar um PDF aqui com o contrato. Vai pegar as informações aqui da empresa, vai pegar os detalhes também do cliente. E vai pegar todas as clausas. Claro que se você não tiver um conhecimento nessa parte jurídica, é interessante que você passe para alguém que tenha, para ele poder verificar as condições do contrato, ok? E ver se está tudo ok, para que você não tenha nenhum problema futuro. Eu não coloquei nada de imposto do IOF e IOF e nem nenhum outro tipo de imposto. Se você vai trabalhar com algum imposto, você pode também acrescentar. Para acrescentar esse imposto nas parcelas, também vai ser no arquivo empréstimo.php, que é onde eu criei aqui as condições de cálculo. Para o empréstimo tiver os juros básicos, que é o padrão, vamos supor que em um exemplo de R$1.000, 10 parcelas com 10% de juros, cada parcela vai ser R$110,00, onde ele vai pagar no final daquele empréstimo R$100,00 a mais. Outro com o PriceJS, que é o juro simples, onde a primeira parcela nesse mesmo exemplo seria R$110,00, a segunda R$120,00, a terceira R$130,00 e aumentaria até R$200,00 as 10 parcelas. E o juro composto, que ele faz com base no saldo total devedor, que vai dar uma parcela nesse exemplo de R$256,00, se eu não me engano, que é algo assim, todas as parcelas fixas com o mesmo valor, ok? Então, ali não tem nenhum imposto colocado, né? Se você tiver algum imposto, você vai colocar um mais aqui, vai colocar o valor do imposto dentro desses cálculos. Para quem acompanha as aulas, vai criar todos esses cálculos passo a passo, vai criar todo o arquivo. Então, fica muito mais fácil para você dar uma manutenção e fazer uma adequação conforme a necessidade do seu cliente, tá? Agora, se você não é programador, né? Aí você pode fazer o seguinte, ou passar para mim a sua necessidade, e eu posso anotar e colocar isso em um módulo de implementações quando eu for fazer uma implementação, seja qualquer necessidade que você veja que vai ser interessante para o sistema, tá? Ou contratar qualquer outro programador que faça essa adequação para você. Por isso que é importante você acompanhar as aulas. Aí, aqui embaixo também no contrato, vai ter o detalhamento do empréstimo que foi feito, com os juros, né? O total que ele vai pagar aí ao final do empréstimo, cada uma das parcelas, tá? E tudo mais que tiver aí. Deixa eu pegar um outro que tem, por exemplo, uma quantidade de parcelas maior. E todo o texto aqui do contrato que você queira alterar, você pode modificar ele dentro do arquivo chamado... Deixa eu vir aqui, ó. Aqui, ó. Ele vai estar dentro da pasta real, tá? Em... Cadê? Real... Aqui, ó. Não abri a pasta. Contrato.php. Então, tá aqui, ó. Porque, às vezes, você acha necessário, por exemplo, pegar uma cláusula específica e modificar ela ou retirar, tá? Então, é só editar o texto aqui dentro. Cuidado para não apagar nenhum caractere desses, que são caracteres do HTML. Senão, você vai desestruturar aqui, ó. Isso para quem não tem nenhum conhecimento, né? Nessa parte do desenvolvimento, tá? Ou, pelo menos, acompanhe as aulas de geração do contrato para que você fique por dentro um pouquinho mais da estrutura dele. Agora, vamos lá. Vamos dar sequência no que eu estava explicando e demonstrando aqui. Aqui é para poder verificar as parcelas, ó. Então, ele mostra as informações das parcelas, né? De cada um ali dos clientes. Mostra também a opção de você dar baixa. Você consegue dar baixa naquele pagamento, né? Se tiver algum juros ou multa, aqui vai aparecer em caso de débito. Deixa eu ver se tem algum que tem aqui, ó. Tem. Esses que estão vermelhos, ó. Tem débito. Então, se eu vier aqui para dar baixa nele, essa conta venceu no dia 2. Nós estamos no dia 3. Então, quando eu clicar em baixar, ele já calcula, né? Que são 5 reais de multa por atraso. Isso está definido nas configurações que eu mostrei para vocês. E está 0,5 ou alguma coisa assim ao dia, tá? Então, ele vai calcular quantos dias tem o atraso aqui. Vai calcular qual é o total de juros e quanto fica aquela conta, né? E aqui, então, você vai clicar para poder salvar. Vai definir a forma de pagamento que ele efetuou, né? Porque isso aqui abaixa a manual. Lembrando que se ele faz o pagamento lá na hora da cobrança pelo QR Code no Pix, ele já faz tudo isso aqui, tá? Já faz o cálculo ali de juros, multa. Já faz aqui a anotação que foi em forma de pagamento do Pix. Já coloca a data, tudo certinho. Então, deu baixo, ó. Prontinho. Ele já dá baixa naquela parcela. Então, isso aqui é uma forma de você dar baixa manual porque o sistema também faz a baixa automática. Essas mesmas informações também estão aqui no cadastro dos clientes, tá? Então, aqui você consegue cadastrar um novo cliente, definir os dados dele. Ah, mas às vezes você fala, eu precisava de outros campos. Tranquilo. Acompanhando o passo a passo das aulas, você consegue adicionar quantos campos aqui, ó, você precisar. Até eu coloquei somente os campos básicos mesmo que eu julguei ser necessário. Aqui você tem as opções de edição dos registros, né? De exclusão. Você tem a opção de visualização de dados ou mais informações. Quando você clica para poder ver os dados do cliente, ele mostra quais foram também os empréstimos que ele fez, tá vendo? Aí você consegue ver, ó, ele fez o empréstimo na data do dia 3. Claro que isso aqui tudo é de exemplo, né? Então, tudo vai ficar com a mesma data. Mas em uma condição, vamos dizer, mais realista, vamos supor que ele fez um empréstimo ano passado. Aí você consegue definir uma observação para esse cliente aqui também. Esse aqui, no caso aqui, esse aqui não teve nenhuma observação. Aqui, ó. Você consegue definir uma observação para ele, né? Que vai ser apresentada ali, ó. Aí vamos supor que esse cliente, ele tem dificuldade em fazer o pagamento. Ele sempre atrasa. Você vai receber essas observações aqui na hora de efetuar o empréstimo, né? E aí você vai saber que ele é um cliente que é problemático. Então, você poderia colocar um juros um pouco maior ou alguma condição específica para ele na hora de efetuar o empréstimo para ele, ok? Mas aqui você basicamente consegue, então, também visualizar as parcelas, né? Tanto da baixa quanto gerar uma cobrança. Então, quando você clica aqui, ó, e ela não está vencida, ele não meio que gera uma cobrança. O que ele gera aqui, na verdade, é uma notificação de pagamento, tá? E aí ele recebe aquela notificação de pagamento. Mas essa opção vai ser mais comum, ó lá, ó. Percebam que ele vai chamar aqui de lembrete de pagamento, ó. Mas essa opção vai ser um pouquinho mais comum quando você tiver uma conta vencida, né? Que aí você quiser efetuar uma cobrança específica, é só clicar ali que ele gera essa cobrança para o cliente. Aqui nós vamos ter opção de ir direto para o WhatsApp dele, também opção de anexo de arquivo, que se você quiser anexar arquivos especificamente aqui, ó, para o cliente também tem jeito. E novo empréstimo. Aqui é a opção onde você faz um novo empréstimo. Então vamos supor que eu vou fazer um novo empréstimo de R$1.000, 10 parcelas, considerando os juros básicos, que é 10%, seria cada uma das parcelas 110. Mas se você considerar, por exemplo, o PriceJS, né, que é um juros simples para empréstimo, ele vai considerar as parcelas dessa forma aqui, ó. Eu vou pedir para poder deixar a primeira parcela aqui, ó, para pagamento no dia 20, tá? E vou salvar. Então ele vai, além de gerar o empréstimo, ele vai mandar automaticamente para aquele cliente uma mensagem, olha aqui, ó, já chegou, né, falando que ele teve um novo empréstimo. Ih, toda hora esse negócio está bloqueando. Deixa eu desbloquear ele aqui, ó. Falando que ele teve um novo empréstimo de R$1.000, tá? Com juros simples de 10%, com juros total que ele vai pagar no final vai ser de R$1.000, a data do empréstimo vai ser no dia 3 do 7, né, foi no dia 3 do 7, todo o pagamento vai ser no dia 20 e a frequência das parcelas é mensal. Sendo que a primeira parcela dele aqui vai ser de R$110, né, a segunda parcela, deixa eu atualizar de novo aqui, ó, a segunda parcela vai ser R$120, a terceira R$130, porque ela vai aumentando gradativamente cada um dos meses, tá? Então esse aqui é uma das formas. A outra forma que é uma forma um pouquinho mais básica é essa aqui, ó, R$1.000, que é o juros simples, né, que a maioria eu acredito que vai trabalhar com ele, que é o juros padrão. Ó, ele vai criar aqui pra ele, vamos verificar, as parcelas da seguinte forma. Aqui, ó, já até gerou. Aqui, ó, todas elas com 10%, tá vendo? 110. E quanto que ele vai pagar de juros no final nessa situação toda? R$100. Então vai estar aqui as informações, né, que os juros que ele vai estar pagando no final aqui vai ser de R$100. E aqui, todo o detalhamento também que foi feito ali. Já o juros composto, ele vai ter um juros um pouquinho mais alto aí, vai dar a parcela de R$250 e alguma coisa. Só tem que conferir, porque eu tô achando que essa soma aqui, ó, deu erro. E aí daqui a pouco eu vou verificar, porque ele não dá um total de R$1.000 de juros pagos no final. Ele dá um pouco menos. Então eu vou conferir direitinho isso aqui. Aqui deu certo, ele vai pagar R$100 de juros, mas aqui não. Então eu vou verificar direitinho, né, o composto. Vamos ver o composto. Vamos fazer uma aqui com ele, ó. Então vamos supor que ele vai pagar os juros compostos naquela mesma condição. R$1.000, 10 parcelas com 10%. E aqui, então, ele vai gerar elas um pouco maior, né, de R$259. Vou clicar aqui, ó. Olha lá. Aí ele vai pagar, aqui tá certinho, ó. Né, porque vai dar mais ou menos R$2559. Então ele vai tá pagando R$1593,74 de juros no final de toda essa situação aqui. Então dá um valor aí acima mesmo. Então eu refiz aqui ele, eu fiz um ajuste lá, né, porque eu só poderia pegar o valor da diferença das parcelas quando elas fossem iguais. quando elas fossem esses juros aqui que vai aumentando mês a mês, a fórmula pra poder dar essa diferença aqui era diferente. Agora ele mostrou certinho, porque ele vai pagar no final de tudo R$1550, ou seja, R$550 a mais do que os R$1.000 que ele pegou, tá? Então são os três tipos que eu deixei aqui de juros pra que vocês possam aplicar. Mas é claro que você pode entrar com outras também, outras formas e outras condições aqui de acordo com a sua necessidade. Então aqui são as informações que nós temos para essa gestão, tá, pro cliente. Lembrando que toda parcela dele que tiver em débito, né, ou que tiver ali vencendo, né, vai ser gerado aí a cobrança e ele vai receber aquela informação que eu já mostrei pra poder efetuar o pagamento. Aqui em cadastro de usuários, são basicamente usuários do sistema. Você tem um administrador que tem acesso a tudo e tem aqui um outro usuário que eu fiz de exemplo, né, que é a Marcela, onde você pode definir pra ela o que ela vai poder acessar, tá, se ela vai poder visualizar a home, as configurações do sistema, os empréstimos, se ela vai poder visualizar os clientes, né, se ela vai poder cadastrar recursos, trabalhar com a parte financeira. Então você consegue habilitar ou desabilitar recursos para os novos usuários que forem cadastrados aí. Aqui são cadastros, né, de forma de pagamento, caso você tenha alguma outra forma aqui que o cliente vai pagar diferente dessas. Frequências que eu acabei cadastrando aqui, até não falei, na hora de você gerar aqui um novo empréstimo para o cliente, você tem uma opção que é a opção, deixa eu entrar aqui em clientes porque eu entrei errado, você tem a opção aqui, ó, de frequência, tá, que é se ele vai pagar, por exemplo, diário é muito incomum, mas deixei cadastrado, semanal, porque às vezes você colocou aqui que vai emprestar para ele X reais para ele pagar cada semana. Então a frequência seria semanal. Eu deixei o padrão mensal, mas ali tem outros cadastros que você consegue definir também essas outras condições. Quanto à parte financeira, o que nós temos aqui são, por exemplo, as despesas, tá, e as saídas aqui, você pode cadastrar, né, uma conta de luz, de telefone, um aluguel, seriam despesas que você tem aí no dia a dia para ele poder efetuar o controle. E aqui também você consegue dar baixa. Aqui ele está mostrando a maioria das que já estão pagas, deixa eu ver se tem pendentes. Tem um aluguel, tá vendo? Então aqui eu consigo filtrar por data ou por status da conta, tá, e aqui também tem a opção de poder baixar aquela conta, anexar arquivo nela, visualização de dados, entre outros recursos que você consegue também estar criando aí. Então é mais para um controle de despesa. Além da despesa, ele mostra também, conforme estava aqui, ó, os empréstimos, porque o empréstimo ele gera uma saída, né, quando você efetua o empréstimo cliente tem uma saída de tantos reais. E essa saída tem que ser totalizada aí também. Aí você consegue ver, por exemplo, qual foi o total de conta que você pagou, que saiu, né, dentro de um determinado período. Então no mês você consegue puxar para poder verificar isso. Lembrando que isso também vai poder ser feito no relatório que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Entradas e recebimentos. Aqui também você consegue visualizar tudo o que você tem de recebimento dentro do sistema. Então todas as parcelas que estão sendo pagas, você consegue ver, ó, vamos ver do dia 1 ao dia 3, quais foram as parcelas que eu recebi. Aqui estão, ó, tem essas 4, né. Ah não, eu gostaria de ver somente as pendentes. Então não tem nenhuma. Ou somente as que foram pagas estão aqui, ó, todas elas, né. Ah, eu gostaria de filtrar por data de pagamento, por data de vencimento das parcelas, ó. Aí já mostrou mais, porque aí foi do dia 1 ao dia 3 o que eu tenho de vencimento de parcelas, tá. Ou poderia mostrar também por data de lançamento, né. Aí tem mais ainda, porque eu lancei um bocado ali de empréstimo hoje, então ele lançou todas as parcelas hoje. Então tem essas formas aqui. Mas geralmente aqui vai ser mais uma consulta do que você já recebeu mesmo. Aqui eu coloquei um outro menu que é pra mostrar as contas a receber, as parcelas vencidas. Então se você tá com um alerta aqui de vencimento, né, e tem algum vencimento que foi gerado, aqui você consegue entrar de forma mais rápida, ó. E aí ele te mostra qual é a parcela vencida que tem, tá. E aqui nós já temos então o detalhamento daquela parcela vencida, né. E ele vai conseguir ver, ó, pertence a esse cliente aqui, teste 1, e era pra ele ter efetuado o pagamento no dia 3, né. Então tá aqui a data dela. Ah não, perdão. No dia 1. Por isso que eu tô achando estranho. Dia 3 é hoje, não venceu, né. Mas aqui, ó, o vencimento é no dia 1. Então ela já está há dois dias vencido, tá. E aqui então você consegue verificar no empréstimo desse cliente, ó. Que aqui também vai estar mostrando as informações. Na hora que você entrar no cliente, que eu acho que é esse de baixo aqui, ó. Ele já mostra os empréstimos que foram feitos. E aqui vão estar as parcelas. Ou então você vem direto em empréstimo. Aqui em empréstimo ele vai ter os clientes. Aquele que estiver em vermelho vai ter os clientes. Ele vai ter os empréstimos que foram gerados ali, né. E quando ele fica em vermelho aqui, ó. É porque tem algum débito. É, aqui ele tá mostrando somente esses aqui mesmo. Agora, engraçado é que ele não tem nenhum débito aqui sendo exibido. Então eu vou ter que verificar isso também porque eu coloquei pra que quando o empréstimo... Ah não, mas isso é só na conta. Tá certo. É pra quando você estiver visualizando aqui, ó. O empréstimo daquele cliente a conta mostra aqui, né. Como vencida. Então eu nem sei qual foi. Acho que deve ter esse aqui, ó. Do dia 1. Mas ela já tô com paga. Então não foi nesse empréstimo. Vamos ver nesse outro aqui de baixo. Esse também não. Algum do dia 1 também não. Aqui, ó. Encontrei. É esse empréstimo aqui, ó. Que tá com a conta vencida. Então nós temos aqui a informação dele, né. Que é o empréstimo do dia 1, tá. E aí ele vai tá com a informação aqui. É porque como eu fui fazendo muitos e muitos ali pra teste, né. Algo que não vai ser comum no sistema mesmo. Aí ficou mais difícil de achar qual era o empréstimo desse cliente. Mas já tá aqui a informação. Então aqui eu consigo gerar, né. A cobrança que ele alerta pra ele poder efetuar o pagamento. E esse alerta já vai vir também com as informações aí, né. Dos juros. Depois eu posso até colocar aqui, ó. Pra ficar mais fácil. Se aquele empréstimo tiver um débito aí ele já deixar em vermelho. Porque aí também facilita. Porque às vezes o cliente pode ter mais de um empréstimo sim, tá. Então isso aí vai facilitar pra nós podermos identificar. Aí pra finalizar eu vou colocar aqui o seguinte. É... Aqui, ó. Nos relatórios financeiros é onde você pode gerar tudo de financeiro aqui dentro. Então vamos supor que eu queira saber tudo que eu paguei no mês. Aí eu coloco aqui, ó. A data do mês que eu quero verificar. Pronto. Aqui, então, eu vou filtrar por data de pagamento porque eu quero tudo que eu paguei, né. Aqui não é entrada é saídas e despesas. E vou deixar aqui, ó. Despesas, tá. Porque tem também opções de empréstimos ali, né. Então eu quero saber todas as contas que eu paguei. Não empréstimos em si. Porque se fossem também os empréstimos que eu fiz eu deixaria tudo aqui. E se é só os pagos nós vamos deixar aqui, ó. Pago. E na hora que eu gerar ele me dá todas as contas que eu paguei nesse mês. Agora, ah não. Eu queria todas as contas realmente que tem também pra pagar. Aí ele vai me mostrar aqui também o aluguel, né. Não apareceu porque... Ah, é porque é data de pagamento. Aí eu teria que ver, então, data de vencimento. Porque não foi pago ainda. Então não tem data de pagamento pro aluguel. Aí ele já aparece aqui, ó. Tá vendo? Agora, não. Eu gostaria de ver todos os empréstimos que eu fiz nesse mês e que eu já efetuei pagamento. Pronto. Aí você vai conseguir saber aqui, ó. Quantos empréstimos você já efetuou. Aí deu todo esse valor aqui um total de 29. Ah, não. Agora vamos pros recebimentos. Então eu gostaria de saber tudo que eu recebi de empréstimo também nesse mês. Então pode deixar pago, ó. Ou tudo que tá pendente ainda esse mês pra poder receber. Aí você deixa aqui o pendente e aqui não pode ser data de pagamento. Você poderia colocar vencimento. Então tudo que tem pra vencer esse mês é isso aqui, ó. Então eu tenho ainda 1.200 pra receber 12 empréstimos, tá. Então você consegue através dessa caixa, né, gerar qualquer tipo de relatório, tá. Esse relatório também tem paginação automática aqui e busca algumas informações também no rodapé, né. Ele tá bem estruturado, mas se você quiser mudar alguma coisa no visual, na estrutura aí dele, pode fazer essa alteração. Então o sistema é esse. Basicamente vai fazer aí a gestão de cobranças e você pode aplicar também dentro de outros projetos que você tenha. Qualquer dúvida ou qualquer necessidade aí que você veja também no sistema, pode mandar pra mim que eu vou anotando pra futuramente criar módulos de implementações deixando assim o sistema mais completo, né, como eu tenho feito em todos. Então toda a ideia é bem-vinda. Se for uma coisa que é muito específica, pode ser que eu não venha adicionar, tá. Mas aquilo que foi genérico que vai ser utilizado aí pela maioria, aí sim eu anoto pra poder estar fazendo essas melhorias. Então eu espero que vocês gostem aí do projeto, né, que principalmente pra quem vai acompanhar o passo a passo do desenvolvimento, que consiga adaptar, né, a sua necessidade ou a necessidade do seu cliente e consiga adicionar também recursos. Se você estiver adicionando recursos ao seu e achar interessante também, pode mandar pra mim aí, né, que depois eu posso acrescentar também, né, pra atender aí os outros alunos, tá. Um abraço aí, Deus abençoe e até os próximos treinamentos.